Olá, tudo bem? Eu sou a professora mestre Tatiana Pitta e vim aqui te fazer um convite. Conhecer a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é de extrema relevância para todos que trabalham com educação, seja produzindo materiais didáticos ou seja em sala de aula. Por isso, o convite é esse. Vamos estudar a BNCC? Vamos entender a sua organização, a sua proposta, a cada área de conhecimento, como são organizadas as competências e habilidades. Vão ser sete encontros online, bem legal, aqui pela Casa de Educação. Te espero, hein? Até lá!